Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu, não dá mais pra desouvir. Olá, meus amores! Oi! Como vocês passaram esses dias? Oi, queridos, queridos. Que gostoso, todos vocês, todos nós juntos. E como é gratificante saber que tem tanta gente querendo esse tipo de conteúdo. Então, se você gosta do nosso conteúdo, avalia, dá as estrelinhas, dá um like. Pra que esse conteúdo chegue em mais pessoas. E, aliás, se você tem afinidade com esse conteúdo, com esse tema, com tudo que a gente fala aqui, você vai gostar muito do curso A Verdade Presencial, que inicia no dia 29 de maio. É uma jornada muito consistente de treinamento na mente, pra que você possa praticar todas essas coisas, esses assuntos que a gente trata no podcast. Não dá pra desouvir, ok? Então, entra no site coexiste.com.br e se informe sobre a nova turma do curso A Verdade Presencial. É, tá chegando aí. Faltam um mês e pouco. Aham. Aliás, nos dias 6 e 7 de maio de 2023, também teremos o workshop A Verdade Presencial. O workshop é um fim de semana. O workshop é uma imersão. Uma imersão onde você fica sábado e domingo o dia inteiro, entendendo até a última instância o que é esse mundo que nós estamos fazendo aqui. E o workshop, ele é pré-requisito para o curso A Verdade Presencial. Então, se você quer entrar nessa jornada, né, e fazer os exercícios do livro Um Curso em Milagres junto conosco, você precisa fazer o workshop antes. Então, informe-se. Entra em coexiste.com.br barra workshop. Tá bom? Vocês são muito bem-vindos. Vamos iniciar essa nova turma com muita alegria. Aliás, para falar em alegria, o tema de hoje, qual que é o tema de hoje, Cláudio? Olha, o tema de hoje é a felicidade escondida. A felicidade escondida. Pois é. A felicidade é um tema que sempre somos motivados a falar, né, ou a tratar. Faz parte, né, de tudo que acontece na Coexiste, em função de ser a busca fundamental de todos. Porém, é um tema muito difícil de compartilhar, pelo fato de não ser considerada uma meta diretamente alcançável, mas que, na crença do mundo, exige sacrifícios e sofrimentos que possam redimir tudo o que torna a felicidade injusta para pecadores. Pois é, isso é muito sério. Muito sério. E muito mais profundo do que as pessoas imaginam que seja. Há uma estrutura no pensamento humano que tem como base fundamental a crença na culpa, fazendo com que todos os planejamentos que as pessoas fazem se tornem ferramentas e caminhos para justificar a culpa, que está intrinsecamente residente na mente que decidiu se isolar, se isolar em contextos fracionados e separados, como se fossem autônomos e independentes, fazendo com que o conflito seja inevitável a partir da infidelidade com a sua realidade unicista, indivisível e inseparável, que tem Deus como a única fonte de existência. Dessa forma, se torna muito difícil trazer a felicidade para mais perto de um mundo baseado na penalização pelas faltas cometidas em cenários que, mesmo sem a consistência da realidade, são estrategicamente organizados mentalmente e percebidos em imagens, sons e movimentos, a partir da meta de demonstrar convincentemente que a construção de universos paralelos distintos entre si e isolados em suas metas podem substituir a unicidade universal, que é a base de tudo o que realmente existe. Então, gente, a felicidade, que é o que nós estamos falando hoje, é o nosso tema de hoje, a felicidade nesse contexto mental está condicionada ao sofrimento, que é visto como o seu único caminho e a única possibilidade de tornar realmente a felicidade possível, possível e justa para quem sofreu o bastante no inferno para, em seguida, merecer o céu. Entenderam? O inferno passa, então, a ser o caminho para o céu dentro dessa mentalidade, dentro dessa mentalidade que em nada tem a ver com o reino absolutamente amoroso de Deus, de Deus, em cuja mente a culpa, a condenação e o medo nunca existiram, porque, na mente de Deus, o amor a tudo abrange, não deixando nenhuma possibilidade para opostos. Sendo assim, podemos, sim, alcançar a felicidade que é nossa herança de Deus. Mas, para isso, nós temos que desistir da ideia de que o sofrimento é o nosso passaporte para o céu, acreditando que somos todos culpados por queremos gerar universos paralelos, separados, desunidos entre si e desunidos de Deus. A nossa felicidade está, portanto, necessariamente dependendo da nossa decisão em abrirmos a nossa mente para o contato com o pensamento de Deus que nos livra da ideia de culpa, de medo, de penalização, de solidão, ataque e defesa e que, ao contrário de tudo isso, nos lembra da nossa natureza espiritual, fundamentada absolutamente no amor de Deus. É, não importa se em muitos momentos nos confundimos com a possibilidade de uma vida de sofrimento em um caminho de penalizações percebidas equivocadamente como justas. O fato é que somos uma criação de Deus cuja natureza é indiscutivelmente feliz. O que Deus criou é feliz. Que bom, né? Ótimo. Mas se isso é realmente assim, talvez venha aquela pergunta, né? Se não precisamos sofrer para sermos felizes, por que nós não entramos em contato com isso e nos libertamos de uma vez do sofrimento? Por que nós não vamos direto para a felicidade sem sacrifícios? E a resposta é simplesmente o seguinte, apego a crenças e desconfiança de tudo. Aliás, é muito importante entender isso. Parece que temos que desconfiar de tudo e de todos. E a causa dessa desconfiança é o fato de acreditarmos que somos todos separados e que temos metas diferentes e concorrentes uns com os outros ou todos com todos. Acreditamos que cada um de nós tem suas metas individuais, seus gostos individuais e seus valores individuais, que concorrem com os gostos, os valores e as metas de qualquer outra pessoa. Em geral, o ser humano acredita que ninguém está realmente interessado na felicidade de outra pessoa que não seja ela mesma. E qualquer interesse demonstrado tem que ser em benefício próprio ou barganhas que tragam ganhos para uns e perdas para outros. Dentro dessa premissa, cada um defende o seu interesse que não se comunica com o interesse de qualquer outra pessoa. Dentro dessa perspectiva, o amor fica esquecido. E se alguém demonstrar muito amor, todos têm que desconfiar. Porque tem que haver algum interesse pessoal, entende? É como se, no fundo, o verdadeiro amor não pudesse ser real no mundo. É como se o amor fosse proibido e cada um tivesse que viver correndo atrás de seus interesses individuais e buscando barganhas vantajosas. Pois é, diante disso, a felicidade teria que ser uma busca individual em competição com a busca de qualquer outra pessoa. Nessa perspectiva, ninguém pode receber crédito total em relação ao seu amor por quem quer que seja. Parece que todo amor tem limites e tem interesses escondidos. Na verdade, o que fica escondido de todo mundo é a própria felicidade. Esse é o nosso tema. O que fica escondido, na verdade, é a própria felicidade. É a felicidade que, para ser real, tem que ser de todos. Isso significa que a felicidade é a mesma para todos? Sim, claro. Claro. A ideia de que cada um tem a sua felicidade particular em valores individuais e diferentes de todas as outras pessoas é absolutamente irreal porque fomos todos criados por Deus que compartilhou seus atributos com toda filiação sem deixar qualquer chance de diferenciação. Diferenciação esta que não existe na mente una de Deus. A mente de Deus que a tudo abrange na onisciência, onipresença e onipotência universal. Portanto, a nossa felicidade não é algo a ser buscado cada um do seu jeito em um endereço exclusivo. A felicidade de todos está no mesmo e único destino chamado realidade onde todos comungam a mesma existência, a mesma vida, o mesmo amor, a mesma mente, o mesmo espírito, a mesma paz, a mesma alegria por compartilhar o mesmo e único Deus. A verdadeira felicidade está em retirar da mente o que inventamos e que não somos. A verdadeira felicidade está em admitirmos que somos livres para assumirmos a realidade do que somos e, principalmente, o amor que somos, independente das crenças individuais que cada ser humano traz consigo e que usa para se ver separado de todos e infeliz em sua solidão. Nós podemos reverter a ideia de mentes separadas e nos unirmos em perfeito estado de amor a partir do amor de Deus. Nós realmente podemos assumir que nós nos amamos. Todos podem assumir que amam e podem assumir que podem parar de trair a si mesmos rejeitando a sua própria natureza. Nós somos realmente inseparáveis. Nós somos amor eterno e universalmente abrangente. Somos todos a filiação de Deus que, em seu infinito amor, criou o imperfeito estado de amor, sem opostos, sem tempo, sem espaço, sem matéria, sem medo, para sempre existindo em perfeita harmonia e paz. Então, vamos apenas admitir que nós amamos e uma nova frequência se instalará no planeta e nos trará a serenidade de uma existência una onde somente o amor possa ser vivido em estado de perfeita graça que define a única coisa que nós podemos chamar de felicidade universalmente compartilhada em Deus. Amém. Amém. Que a felicidade escondida possa ser exposta e vivida por todos nessa nova frequência que se instala no planeta agora. É a hora. Agora é a hora. Vamos que vamos. Isso, procure. A felicidade está aí. Pode estar escondida, mas está aí. Tá bom, amores? E é de todos. Sim, sim. Então, fiquem com Deus. Entrem no site coexiste.com.br para qualquer dúvida e estamos juntos nessa jornada. É, e sempre que alguém disser seja feliz, se lembre onde é que realmente está a felicidade. Ok? Ok. Beijos no coração. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau.